Esse é um vídeo rapidasso, eu só quero dar uma informação aqui de mais uma opção que desapareceu do Facebook. Você que gostava de colocar figurinhas nas suas postagens, figurinhas aquelas, muitas vezes você colocava até figurinhas animadas, ficava um bichinho dançando, que era bem bacana, você não tem mais essa opção. Veja aqui, eu tenho aqui uma captura de tela de um vídeo antigo que eu fiz, e quando você ia postar, olha aqui, você colocava uma postagem, você clicava e aparecia essas opções aqui, gif, editar data, enquete, e aqui figurinha, está vendo? Agora não tem mais, pelo menos aqui no meu Facebook já não tem mais essa opção. E eu vi outras pessoas também reclamando, inclusive foi uma grande amiga minha que falou isso, porque ela gostava muito de utilizar. Aqui eu vou criar uma postagem, e veja aqui, eu vou clicar nesses três pontos, e veja, não tenho mais a opção de figurinha, está vendo? Olha aqui, responda uma pergunta, enquete, por aí vai, cadê a figurinha? Simplesmente desapareceu. Você não consegue mais colocar aquelas figurinhas, muitas pessoas colocavam, ficava aqui um bichinho dançando, era bem legal. Mas o Facebook está dessa forma, ele está tirando tudo, cada hora está sumindo, eu não sei o que vai sobrar aqui no Facebook não. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.